Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando Como você está ativando a câmera do seu celular Dentro do aplicativo Redmi Então se liga no vídeo até o final E bora cuidar nessa configuração e nessa função Para você estar permitindo aí no seu celular Bom, você vai vir até as configurações Logo após isso você aperta em app Dentro de app você aperta em ver todos os aplicativos Logo após isso você procura aqui dentro Pelo aplicativo Redmi Em seguida vem até permissões E dentro de permissões vai ter a opção e a função de câmera Aonde você vai estar ativando ela Após você colocar em permitir durante o uso do AP A câmera do seu celular já vai estar ativada normalmente E não vai estar mais naquela opção De perguntar sempre ou não está mais funcionando Então é uma configuração muito simples De você estar fazendo sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família Jotec Fone E aí E aí Obrigado.